A Paz do Senhor Jesus Cristo, esta é a leitura diária de sábado. Estamos na lição 11, o culto da Igreja Cristã do primeiro trimestre de 2024, das lições bíblicas CPAD adultos da revista O Corpo de Cristo, Origem e Natura e Exibição da Igreja no Mundo, cujo comentarista é o pastor José Gonçalves. Meus irmãos, esta leitura diária de sábado está em Efésios, capítulo 5, do 18 ao 20, louvando a Deus de maneira sincera e de todo o coração. Nós vamos falar sobre o chamado a plenitude do Espírito, baseado nesse versículo. Meu irmão e minha irmã, você está sendo convidado a viver uma vida cheia do Espírito Santo, como instruído em Efésios 5, 18. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao invés de ser dominado por influências mundanas, permita que o Espírito dirija e controle a sua vida. Essa plenitude do Espírito capacita você a louvar a Deus de uma maneira sincera e autêntica. Glória ao nome santo do Senhor. É assim que você é abençoado e também é abençoada na vida espiritual. Também nós vamos falar sobre expressar gratidão e adoração. Meus irmãos e irmãs, louvando a Deus de todo o coração, você reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Também a gratidão transborda quando você se concentra em todas as bênçãos e misericórdias que Ele derrama sobre você. Glória ao santo nome do Senhor. Meus irmãos, a adoração sincera é uma resposta natural ao reconhecimento do amor incondicional de Deus por você. Meus amados irmãos, também esse versículo fala sobre louvor na igreja e também em particular. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nesse momento que nós meditamos nesse versículo bíblico, nós entendemos que o louvor a Deus pode ser expresso tanto na igreja cristã quanto em sua vida pessoal. Na comunhão dos santos, você se une a outros para exaltar o nome de Deus em adoração coletiva. Além disso, reserve momentos particulares para louvar a Deus em sua vida diária, seja através da oração, da música ou da meditação na palavra de Deus. Meu querido irmão e irmãs, em Cristo Jesus, quando você louva a Deus de maneira sincera, de todo o seu coração, experimenta a alegria e a paz que vem da comunhão íntima com Deus, da comunhão íntima com Cristo, da comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nesse versículo, nós aprendemos muitas coisas sobre adoração e nesse momento nós queremos orar pelas nossas famílias. Glória a Deus! Querido Jesus e eterno Deus e eterno Pai que estás no céu, neste momento nós te adoramos, neste momento nós te louvamos, neste momento nós te glorificamos, neste momento nós te bendizemos, neste momento nós te exaltamos, neste momento nós reconhecemos a tua grandiosidade, neste momento nós reconhecemos a tua bondade, neste momento nós reconhecemos a tua misericórdia. Senhor, neste momento, ó Senhor, estende as tuas mãos para cada vida, estende as tuas mãos para cada lar, estende as tuas mãos para cada família, no emprego, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, nas ruas, nas conduções, ó Senhor, onde quer que os teus filhos estejam, Senhor, cada família seja abençoada, cada família seja guardada, cada família seja santificada, cada família prospere diante da tua presença, Senhor, abençoa no serviço da tua obra, abençoa, Senhor, executando trabalhos na igreja, abençoa, Senhor, o trabalho material para cada família, Senhor, abençoa o pão e a água, o alimento, a roupa, as vestes, abençoa os descendentes, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade sai, toda doença sai, toda miséria sai, toda obra maligna sai, em nome de Jesus, haja paz, haja paciência, haja graça, haja alegria e felicidade em todos os familiares, ó Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te bendizemos, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, nós te agradecemos hoje e sempre, amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. e até a próxima aula,